Capítulo 9 – Ameiguice no quebrantamento O método de Deus quebrantar nosso homem exterior varia de acordo com o alvo. Expliquemos o alvo da seguinte maneira, com alguns, é seu amor próprio, com outros, é seu orgulho. Há, também, aqueles cuja autoconfiança e habilidade precisam ser destruídas. Tais pessoas se acharão em um predicamento após outro, derrotadas a cada passo, até que aprendam a dizer, não vivemos na sabedoria de carne, mas, sim, na graça de Deus. Além disto, aqueles cuja característica destacada e a subjetividade se acharão em circunstâncias peculiares à sua necessidade. E, além disto, há aqueles que sempre estão borbulhando com ideias e opiniões. Embora a Bíblia afirma, a coisa que seja maravilhosa dê mais para o Senhor. Alguns irmãos sustentam, que nada é difícil dê mais para eles. Jactam-se de que podem fazer tudo, mas, estranhamente, fracassam em todos os empreendimentos. As coisas que, pareciam tão fáceis, desmontam-se nas suas mãos. Perplexos, perguntam por, que? É esta a maneira de o Espírito Santo tratar com eles a fim de atingir o alvo necessário. Tais ilustrações mostram como o alvo do Espírito varia com o respectivo indivíduo. Há, também, uma variação no ritmo dos tratamentos pelo Espírito Santo. Às vezes, os golpes podem suceder-se um após outro sem folga, ou pode haver períodos de calmaria. Mas Deus disciplina todos aqueles a quem ama. Desta, maneira, os filhos de Deus têm feridas infligidas pelo Espírito Santo. Embora, a aflição possa variar, as consequências são as mesmas. O próprio eu por dentro está ferido. Assim Deus toque em nosso amor próprio, nosso orgulho, nossa habilidade ou nossa subjetividade, seja qual destes se constitui em seu alvo exterior. Pretende com cada tiro contra o alvo enfraquecernos ainda mais, até que venha o dia em que somos esmagados e maleáveis nas suas mius. Quer o tratamento toque nossa afeição, quer nossos pensamentos, o resultado final é produzir uma vontade quebrantada. Todos nós somos naturalmente obstinados. Esta vontade teimosa é apoiada por nossos pensamentos, nosso amor próprio, nossa afeição, ou nossa habilidade. Este fato explica as variações nos tratos do Espírito Santo conosco. Finalmente, é nossa vontade que Deus quer atingir, pois é ela que representa nosso próprio eu. Deste modo, uma característica em comum destaca os que foram iluminados e disciplinados, tornam-se meigos. A meiguice é o sinal do quebrantamento. Todos aqueles que são quebrantados por Deus são caracterizados pela meiguice. Anteriormente, podíamos nos dar ao luxo de sermos obstinados, porque éramos como uma casa bem apoiada em muitos pilares. À medida em que Deus remove os pilares, um após outro, a casa forçosamente há de ruir. Quando os apoios externos são demôlidos, o próprio eu não pode deixar de cair. Devemos, no entanto, aprender a reconhecer a verdadeira meiguice. Não, seja enganado ao ponto de pensar que uma voz que fala suavemente indica uma vontade mansa. Muitas vezes, uma vontade de ferro se esconde por detrás da voz mais suave. A teimosia é uma questão de caráter, não da voz. Alguns que aparentam ser mais mansos do que outros são, diante de Deus, igualmente obstinados e egoístas. Para os tais, somente pode haver a severidade do seu tratamento até que não ousem agir com presunção. Pelo desígnio de Deus, os tratamentos que parecem ser externos tocam-nos até o âmago. Nunca poderemos levantar nossa cabeça nestas questões específicas. É decidido irrevogavelmente que nestas questões não podemos desobedecer ao Senhor. Não ousamos insistir em nossa opinião. O temor da mão do Senhor nos refreia. É o temor de Deus que nos torna meigos. Quanto mais somos quebrantados através dos tratamentos de Deus, tanto mais meigos nos tornamos. Ver a verdadeira meiguice é contemplar o quebrantamento interior. Ilustramos o fato da seguinte maneira. Depois de entrar em contato com certo irmão, você pode sentir que ele verdadeiramente tem dons, mas, mesmo assim, achar que ele não foi quebrantado. Muitos são assim, dotados, porém, intatos. Sua falta de quebrantamento pode ser facilmente detectada. Tão logo que você se encontra com eles, você sente um meio tom neles, você pode sentir sua teima. Não é assim com quem é quebrantado. Há uma meiguice operada pelo Espírito. Seja em que ponto a pessoa foi tocada por Deus, ali ela não ousa jactar-se. Aprendeu a temer a Deus neste ponto, e é transformada em meiguice. Note, por favor, como a Escritura usa metáforas diferentes para descrever o Espírito Santo. Ele é como o fogo e como a água. O fogo fala do seu poder, a água da sua purificação. Mas no que diz respeito ao seu caráter, diz-se que ele é como uma pomba, meiguemansa. O Espírito de Deus incorporará sua natureza em nós, pouco a pouco, até que nós, também, sejamos caracterizados pela pomba. A meiguice, nascida do temor de Deus, é o sinal do Espírito Santo para o quebrantamento. Considerando as qualidades da meiguice, uma pessoa quebrantada pelo Espírito naturalmente possui a meiguice. Seus contatos com as pessoas já não são marcados por aquela tema, dureza e aspereza que são as marcas registradas de um homem não quebrantado. Já foi, trazido ao ponto em que sua atitude é tão meiga quanto sua voz é mansa. Ó, temor a Deus no seu coração naturalmente acha expressão nas suas palavras e nas suas maneiras. 1 – Abordável Há várias qualidades que caracterizam uma pessoa que é meiga. Ela é abordável, é tão fácil ter contato com ela, falar com ela, e fazer perguntas a ela. Confessa prontamente os seus picados e derrama lágrimas livremente. Para alguns, é tão difícil derramar lágrimas. Não é que haja qualquer valor especial nas lágrimas, mas naquele cujo pensamento, vontade e emoção foram tratados por Deus, as lágrimas frequentemente denotam sua disposição para ver e reconhecer sua falta. É fácil conversar com ele, porque sua casca exterior foi quebrada. Aberto às opiniões dos outros, dá as boas-vindas às instruções, e, nesta posição nova, pode ser edificado em todas as coisas. 2, altamente sensível. Além disso, aquele que é meigo está alerta ao seu meio ambiente, visto que seu espírito pode facilmente sair e tocar o espírito em cada um dos seus irmãos. O mínimo movimento no espírito de outra pessoa não passa desapercebido por ele. Quase imediatamente ele pode perceber a verdadeira significação de uma situação, seja ela certa ou errada. Suas ações são bem consideradas, nem magoará os sentimentos dos outros com falta de consideração. Frequentemente persistimos em fazer coisas que, no espírito de outras pessoas já foram condenadas. Nosso homem exterior não é quebrantado. Outros sentem este fato, mas nós, não. Considere como isto pode ocorrer nas reuniões de oração, quando os irmãos e as irmãs podem sentir repugnância das nossas orações. Mesmo assim, não cessamos de falar monotonamente. Os espíritos dos demais irmãos clamam, parem de orar, mas permanecemos insensíveis. Não há correspondência aos sentimentos dos outros. Não é assim, com aquele cujo homem exterior foi quebrantado. Porque o espírito tocou, naturalmente operou uma profunda sensibilidade e pode ser tocado também pelo espírito de outros. Tal pessoa não ficará embotada diante das reações dos outros. 3 – Pronto para uma vida em conjunto somente estes quebrantados sabem o que é o corpo de Cristo. Sem a meiguice, dificilmente estariam prontos para participar da vida no corpo. Começam a tocar o espírito do corpo, até mesmo os sentimentos dos outros membros. Se alguém não tem este senso do corpo, é como um membro falso do corpo, igual a uma mão artificial de Cristo, que pode movimentar-se com o corpo físico, mas que não tem nenhuma sensação. O corpo inteiro sentiu este fato, menos ele. Nem pode receber com meiguice a instrução ou a correção. Um quebrantado, no entanto, pode tocar a consciência da igreja e perceber o seu sentimento, pois seu espírito está aberto ao espírito da igreja para receber dela qualquer comunicação. Quão preciosa é esta sensibilidade? Sempre que fazemos qualquer coisa errada, imediatamente a sentimos. Embora não estejamos livres de fazer coisas erradas, mesmo assim, possuímos uma faculdade que rapidamente nos aferroa. Os irmãos e as irmãs sabem que você está errado, mas mesmo antes de abrirem a boca você é trazido de volta ao seu bom senso pelo mero contato com eles. Você tocou o espírito deles, e isto lhe indica se aprovam ou desaprovam. Torna-se evidente que a meiguice, que é o fruto do quebrantamento, é uma exigência básica, e que é impossível sem a vida no corpo. O corpo de Cristo vive da mesma maneira que nosso corpo físico. Não exige a conclamação de um concílio geral para chegar a decisões. Nem há necessidade de discussões prolongadas. Todos os membros naturalmente possuem um sentimento em comum e aquele sentimento expressa a mente do corpo. E, além disto, também é a expressão da mente da cabeça. Assim, a mente da cabeça é conhecida através daquela do corpo. Depois de nosso homem exterior ter sido quebrantado, começamos a viver naquela consciência corpórea como membros correlatos do seu corpo, e somos facilmente corrigidos. 4 – Facilmente edificado. A maior vantagem do quebrantamento, no entanto, não está em ter nosso erro corrigido, mas, sim, em capacitar-nos a receber o suprimento da totalidade do corpo. Nosso espírito então é liberado e aberto para receber ajuda espiritual de qualquer parte do corpo. Quem não for quebrantado, dificilmente, poderá ser ajudado. Suponhamos, por exemplo, um irmão muito inteligente porém, não quebrantado. Pode vir às reuniões, mas não é tocado. A não ser que encontre alguém cuja mente é mais aguçada do que a dele, não será ajudado. Analisará os pensamentos do pregador e os rejeitará como sendo inúteis e sem sentido. Meses e anos podem passar dessa forma sem ele ser tocado. Está fechado pela parede da sua mente e parece que sua mente poderá ser ajudado através da sua mente. Nesta condição, não pode receber edificação espiritual. Se, porém, o senhor entrasse e despedaçasse esta parede, mostrando-lhe a futilidade dos seus próprios pensamentos, ele ficará atento como uma criança àquilo que os outros dizem. Já não desprezará pessoas que parecem estar abaixo das suas habilidades ou capacidades. ao escutar uma mensagem, fará uso do seu espírito para entrar em contato com o espírito do pregador, ao invés de focalizar sua atenção na pronúncia das palavras ou na apresentação da doutrina. Quando o espírito do pregador é liberado com uma palavra específica da parte do senhor, o espírito deste ouvinte é refrigerado e edificado. Se o espírito de alguém estiver livre e aberto, recebe ajuda sempre que o espírito do seu irmão flui. Lembre-se, porém, que esta não é a mesma coisa que ser ajudado na doutrina. Quanto mais o espírito de um homem tem sido tratado por Deus, tanto mais ajuda pode receber. E é verdade, além disto, que sempre que o espírito de Deus se movimenta pela doutrina, pelas palavras, ou pela eloquência, sua atitude está inteiramente mudada. É uma lei invariável, que à medida em que alguém é ajudado depende da condição do seu espírito. Agora, devemos compreender claramente o que significa ser edificado. Não pode significar pensamentos expandidos, nem compreensão melhorada, nem maior acúmulo doutrinário. Simplesmente significa que meu espírito mais uma vez entrou em contato com o espírito de Deus. Não importa através de que o espírito de Deus se movimenta, seja na reunião, seja na comunhão individual. Não sou menos nutrido e vivificado. Meu espírito é bem como um espelho, que é polido cada vez. Expliquemos o assunto assim. Tudo quanto procede do espírito a brilhanta tudo quanto toca. Como indivíduos, somos muito semelhantes a lâmpadas, lâmpadas de cores diferentes. A cor, porém, não interfere com a passagem da eletricidade através dela. Tão logo a eletricidade flui para dentro dela, ela se acende. Assim acontece com o nosso espírito, onde ao fluir do seu espírito, esqueceremos a teologia que aprendemos. Tudo quanto sabemos é que o espírito veio. Ao invés do mero conhecimento, temos uma luz interior. Estamos revificados e nutridos na sua presença. Anteriormente, nossa intelectualidade nos tornava impossíveis, mas agora podemos ser facilmente ajudados. Agora compreendemos porque é difícil para outros receberem ajuda. Entendemos que é necessário passar muito tempo em oração antes de podermos tocá-los no espírito. Não há outra maneira de ajudar uma pessoa obstinada. Conforme veremos na lição seguinte, há um caminho que Deus designou para eficácia verdadeira. e aí O que é isso?